Olá, você que está assistindo o portal de notícias Guarulhos Web. Chegou a hora de anotar os principais acontecimentos deste fim de semana aqui agora no Curta Guarulhos. O Sesc Guarulhos recebe neste sábado a Orquestra Livre de Rabeca. O público vai curtir dezenas de rabecas unidas ao lado de percussões, harmonia, coros e instrumentos de sopro. Para fazer a releitura de grandes mestres e baluartes da cultura brasileira. Além de homenagens aos povos e culturas tradicionais do mundo que construíram a riqueza cultural da humanidade. O projeto promove a conexão e divulgação do trabalho de mestres da cultura popular. A entrada é livre, vai lá e aproveita. No dia 14 de março, o Teatro Adamassor recebe a Gru Sinfônica com Descobrindo Copland. O espetáculo integra a série de grandes mestres da temporada 2020 e traz ao palco o solista Ovanir Buosi, clarinetista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência. A classificação é livre. E para quem ainda tem pique, neste sábado, dia 14, acontece o encerramento do Carnaval 2020 em Guarulhos. O bloco Minduca Folia espalha alegria e serpentina pelas ruas do Gopo Uva. A concentração acontece na rua Mogi das Cruzes a partir do meio-dia, então não perde tempo e vai lá curtir o finalzinho do Carnaval. E se você vai participar de algum evento em Guarulhos neste fim de semana, não esqueça de compartilhar nas redes sociais uma foto com a hashtag Você no Guarulhos Web. O Curta Guarulhos desta semana fica por aqui e até a próxima!